Não dá pra esquecer Hoje eu sei o que é ter saudade e paixão Vivendo com a solidão E você é tão longe de mim Não vou mais ficar me agarrando à ilusão Mentir pra esse meu coração Sei que você não vai voltar Vou tentar De alguma forma ser feliz Ao menos sem que vivi Um grande amor Como eu te amo Hoje eu sei o que é ter saudade e paixão Vivendo com a solidão E você é tão longe de mim Não vou mais ficar me agarrando à ilusão Mentir pra esse meu coração Sei que você não vai voltar Vou tentar Vou tentar De alguma forma ser feliz Ao menos sem que vivi Um grande amor Como eu te amo 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 Eu te amo